Música A saúde e a segurança dos trabalhadores dos frigoríficos de Santa Catarina vão ser debatidas durante uma audiência pública virtual que será realizada pela Assembleia Legislativa nesta segunda-feira, dia 29 de março a partir das duas horas da tarde O debate foi proposto pela deputada Luciane Carminati do Partido dos Trabalhadores e aprovado pela Comissão de Agricultura e Política Rural do Parlamento Atualmente, o setor dos frigoríficos emprega mais de 50 mil pessoas no Estado Somados os empregos indiretos, esse número chega a 480 mil Em julho do ano passado, dados do Ministério Público do Trabalho indicaram que quase 5% do total de contaminados com o novo coronavírus em Santa Catarina eram trabalhadores do abate e processamento de carnes e derivados com mais de 3 mil casos confirmados Entre as causas apontadas, estavam os ambientes de trabalho mais propensos à contaminação devido à umidade, baixa ventilação e pouco distanciamento nas linhas de produção A audiência pública será transmitida ao vivo pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa e contará com a participação de representantes da Secretaria de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia do Ministério Público do Trabalho, da Confederação Nacional da Indústria da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina e da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins entre outros órgãos representativos Legenda Adriana Zanotto